Estes dias são tudo, mas a pergunta que eu não quero falar é a seguinte... Ih, está rolando a construção aqui no meu pé... A pergunta que eu não quero falar é a seguinte... Alguém que dá hora que vai embora hoje aqui? Que bom porque eu também não tenho! Viva! Só quem está feliz, tire o pé do chão! Quem sabe o que ele canta? Eu fiz o pé! Eu fiz o pé! Eu fiz o pé! Eu fiz o pé! Não me preocupa, vou cantar por mim É pra não ficar Eu tenho fé Eu tenho fé Bom, tá tudo muito gostoso Mas eu quero saber qual é o lado mais animado nessa festa ou não Se é o lado direito ou se é o lado esquerdo A gente vai começar pelo lado direito, hein? Mas antes de eu fazer vocês cantarem, eu vou ensinar a frase certinha pra vocês cantarem mais alto, vocês puderem É assim, ó Esse foi o ensinamento Agora vai ser a hora da batalha, tá? Vocês tem que cantar mais alto que o lado esquerdo E aí Lado esquerdo, vem! Vem inteiro pra tomar todos aí Me chocou a bola Me chora pra bola Me chora pra bola Vem inteiro pra bola Me chora pra bola Me chora pra bola Me chora pra bola Prendindo agora, faz calma lá do direito que a gente ainda tem um chão queiro, tá? Lado esquerdo!